Assim como a deputada Adriana, assim como a professora Ludmila, o deputado Thiago Mitrô colocaram, infelizmente esse debate foi muito contaminado por mentiras, por uma propaganda populista, por uma propaganda demagógica que não tratou daquilo que o texto diz, mas daquilo que o texto não diz. O texto foi mais criticado por aquilo que não diz do que por aquilo que diz. E eu acho que esse é um primeiro ponto. As pessoas devem, para criticar, inclusive, porque o político está aqui para ser criticado também, para prestar contas, inclusive sobre seus textos, sobre seus relatórios agora, isso precisa ser feito com embasamento em fatos, nos textos, no que está de fato escrito. E foi colocado aqui diversas vezes sobre cobran fim da universidade pública, isso nunca foi debatido, sobre fim da gratuidade para o mais pobre, isso nunca foi debatido, pelo contrário, todas as políticas públicas que foram debatidas aqui foram no sentido de aumentar a verba discricionária das universidades para que elas possam ter mais dinheiro para investir em programas sociais para os alunos, moradia, alimentação, transporte, tem universidade que dá bolsa para alunas grávidas não saírem da universidade, tem universidade que fornece creche, tem universidade que fornece bolsa para os alunos mais pobres, enfim, você tem diversos programas justamente para evitar o pior cenário possível, que é o cenário da invasão, e o que a gente buscou aqui foi trazer mais uma fonte de receita para as universidades, reconhecendo também que, primeiro, nós tivemos corte em pesquisa, corte histórico em pesquisa, e não vem só desse governo, não, que tem muita responsabilidade no que ocorre na educação e na ciência e tecnologia hoje, mas governos passados também. Acho que em 11 anos, salvo engano eu tenho dado aqui, em 11 anos o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 37%, então em mais de uma década a gente teve essa queda gigantesca, e reconhecendo também que o próprio, e isso o deputado Atila Lira disse muito bem, o próprio investimento, a própria pirâmide de investimento que a gente tem na educação também é distorcida, falta investimento no ensino básico, o perfil socioeconômico das universidades mudou? Mudou, isso é verdade, mas ainda continua, em universidades e em cursos, como engenharia ou medicina na USP, a maioria continua sendo de gente, não de quem recebe menos do que um salário mínimo e meio, diferente de cursos como geografia ou história, que você teve uma mudança mais significativa de perfil socioeconômico, nos cursos mais competidos, você ainda tem uma desigualdade de renda muito grande. E no próprio investimento público brasileiro, o Brasil é o país com a maior disparidade no investimento público no ensino superior em relação ao investimento na educação básica. O último cálculo mostra de 3,7 vezes mais com cada universitário em relação às despesas dos alunos da educação básica. É claro que um aluno universitário custa mais do que um aluno da educação básica, mas essa distorção brasileira é muito grande em relação à média de outros países. Foi citada a OCDE, a média da OCDE é de 1,6, a gente está em 3,7, a gente está começando a construir, como eu costumo dizer, a casa pelo telhado, e não pelo alicerce. O sujeito sai do ensino médio, muitas vezes, para vender água no semáforo, tem a sua mercadoria apreendida pela polícia, porque não conseguiu fazer um CNPJ, e ainda quando ele vai comprar um sabonete no supermercado, ele paga o imposto sobre o consumo que vai financiar a educação de um sujeito que tem uma renda muito superior à dele, muitas vezes. E eu não estou aqui falando de regra, porque hoje, sim, a regra é de quem recebe até um salário mínimo e meio, mas uma exceção de alunos que você tem 4,3% que chegam a cinco salários mínimos per capita na família, recebendo esse subsídio, tirando o dinheiro do mais pobre institucionalmente para passar para o mais rico. É uma minoria? É uma minoria, mas é uma minoria que está se beneficiando do dinheiro público que sai do mais pobre, que deveria ser reinvestido no mais pobre. Concordo com o deputado Tiago Mitrou, quando ele coloca, poxa, a gente poderia, se nós tivéssemos, se os liberais fossem maioria no parlamento, Tiago Mitrou, coisa que eu vejo muito distante no horizonte, mas a gente poderia acabar com o orçamento secreto, passar 20 bilhões para outros setores, incluindo, sem dúvida nenhuma, investimento da educação, 98% do orçamento do FNDE, e isso é o próprio ministro da Educação que diz, está sequestrado pelo orçamento secreto, ou seja, você precisa fazer uma obra para a educação básica, você precisa ser da base do governo. Isso é tão esdrúxulo, que num país desenvolvido, você já estaria preso no outro dia, eu não tenho a menor dúvida disso, é um sequestro do orçamento, que inclusive nos Estados Unidos tem um apelido chamado barril de porco, quando um parlamentar, ele faz uma emenda ao orçamento para beneficiar sua base eleitoral, nós chamamos de barril de porco de maneira pejorativa, essa prática do sequestro do orçamento do parlamento em relação ao executivo, que infelizmente no nosso caso teve a anuência e teve a articulação do próprio executivo, do próprio governo. O fundo eleitoral, mesma coisa, a gente está vendo aí marqueteiros recebendo 150, 500, 600 mil reais, enquanto isso uma situação triste de calamidade nas universidades que sequer tem a segurança nesse ano de ter o orçamento para funcionar. Não estou nem falando de ampliar as atividades, não estou nem falando de ter novas pesquisas, não estou nem falando de ter novos alunos, estou falando de continuar funcionando como estão hoje. E, infelizmente, preciso finalizar falando também sobre os escândalos que a gente teve e que a gente continua tendo ainda no âmbito da educação do nosso país. Na última, quando parecia ter acabado, quando parecia ter parado ali na questão dos pastores, na questão dos ônibus, veio essa semana mais um escândalo agora envolvendo superfaturamento de equipamentos escolares na quantia de 1 bilhão e 500 milhões de reais. 1 bilhão e 500 milhões de reais. A professora Ludmilla imagina o que a senhora não faria com 1 bilhão e 500 milhões de reais na mão para fazer em pesquisa, em desenvolvimento, em assistência para os alunos. É realmente uma coisa triste, que a gente vive uma realidade triste, uma realidade sombria, e que, enfim, a gente trabalha para que haja alguma outra perspectiva. Legenda Adriana Zanotto